Se eu bebi Não vá pensando que ainda sofro por você E a minha sorte, você mostrou pra alguém? Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro De você Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só a brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro De abril Segue a sua estrada Eu já te esquecer Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o coração O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser alguém querendo Deve ser outra pessoa É a mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro De abril Tô cansado de te procurar Telefone, telefone Telefone, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado meio assustado Será que você tem evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto 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 Vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Léo Magalhães Você veio como chuva no deserto História linda que pra mim já é sucesso Nas suas mãos eu me transformo em um menino A verdadeira dona do meu destino Eu ganho o dia quando eu vejo o seu sorriso Basta um olhar pra entender o que eu preciso E eu sou louco, muito louco, apaixonado por você E eu não fico um minuto sem te ver Já tive uma, duas, três namoradas Nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior E melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou o seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Que tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela Já tive uma, duas, três namoradas Nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior E melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou o seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela Por Rafaela É paixão que vem do amor É paixão que vem do amor Por Rafaela É paixão que vem do amor Não vou mais enganar Não vou mais enganar teu coração Se 감atizar É paixão que vem do amor Era pra ver E tudo bem do amor Agenda Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti a sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o réu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga, mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos, seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti a sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o réu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga, mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos, seduziu meu coração Que bom recordar que nós já fomos amantes Quantas noites dormiste em meus braços No maior amor Hoje é só a tristeza que ronda a nossa casa Nossa cama vazia, tão fria, sem o teu calor Ela tem meu endereço, mas nunca me escreve Já perdi a esperança, não sei se voltarás Ela é a culpada de todo o meu sofrimento Como louco nas grades seu nome, começo a gritar Entre quatro paredes soluça e chora seu homem O maior desespero com sono, sem poder dormir Em toda parte eu vejo seu vulto e lhe chamo Pra mim não tem graça a vida sem você aqui Que bom recordar que nós já fomos amantes Quantas noites dormiste em meus braços No maior amor Hoje é só a tristeza que ronda a nossa casa Nossa cama vazia, tão fria, sem o teu calor Ela tem meu endereço, mas nunca me escreve Já perdi a esperança, não sei se voltarás Ela é a culpada de todo o meu sofrimento Como louco nas grades seu nome, começo a gritar Entre quatro paredes soluça e chora seu homem O maior desespero com sono, sem poder dormir Em toda parte eu vejo seu vulto e lhe chamo Pra mim não tem graça a vida sem você aqui Entre quatro paredes soluça e chora seu homem O maior desespero com sono, sem poder dormir Em toda parte eu vejo seu vulto e lhe chamo Pra mim não tem graça a vida sem você aqui Sem você aqui Pra mim não tem graça a vida sem você aqui Léo Magalhães Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor A fila anda 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 Foi você quem quis assim A fila anda 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 O que será que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor Por um jogo Te faz de conta Não, não pode ser 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 Não posso acreditar Não, não pode ser 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 Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me preste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o vento desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Quero falar com ela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Quero falar com ela Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Lando a solidão Que invade o quarto de manhã A minha alma chora Procurando por você Um cheiro de paixão Num velho cobertor de lã É tão forte nessa hora Que chego a sentir prazer E a saudade não me deixa te esquecer Me deu carinho E quando amanheceu Seu amor nem me fez hora extra Bebeu meu vinho Depois desapareceu da minha festa Jurei não mais me entregar Pra amores assim Mas na hora H Não depende só de mim Acontece que meu coração Não resistia sem sensatez E caiu no truque da ilusão Mais uma vez Me deu carinho E quando amanheceu Seu amor nem me fez hora extra Bebeu meu vinho Depois desapareceu da minha festa Jurei não mais me entregar Jurei não mais me entregar Pra amores assim Mas na hora H Mas na hora H Não depende só de mim Acontece que meu coração Não resistia sem sensatez E caiu no truque da ilusão Mais uma vez Ainda não mais me fez Ainda não mais me fez hora extra Jurei não mais me fez hora extra Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.